Cumprimento os queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Bom Pastor, Senhor de todos os céus e terra, possa estar agora no seu lar, ouvinte, te abençoando. Abençoando a sua família, abençoando o Brasil. E que o Espírito Santo Consolador do Mestre Jesus possa estar trabalhando em cada coração, curando, libertando, transformando vidas e dirigindo-as para o santuário da Casa do Senhor Deus. Aleluia! Amados e ouvintes da Palavra de Deus, neste dia abençoado que o Senhor Deus nos concede, Eu quero levar até o seu lar, através deste aparelho, uma palavra da parte do Senhor, que está escrita no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17, que assim está escrito. Desde agora, ninguém me inquieta, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Palavras do apóstolo Paulo, aqui ele está revelando aos cristãos judaizantes da Galáxia, que defendiam a marca da circuncisão na carne, que ele já trazia em seu corpo as marcas provenientes da perseguição ao Evangelho, em contraste com a marca da circuncisão imposta por tais cristãos legalistas. Amados e ouvintes da Palavra de Deus, a glória de Paulo naquele momento era a cruz de Cristo, e não o ritual da circuncisão judaica, porém, em termos espirituais, as marcas de Cristo são as virtudes cristãs mais marcantes na vida de um crente salvo. Mas, infelizmente, muitos estão se adaptando ao sistema mundano, buscando as marcas da aparência. Homens desmasculinizando-se, vestindo roupas de mulher e as mulheres vestindo trajes de homens. Outros que dizem, estou seguindo a moda, olha, estou todo tatuado, estou todo marcado. Até mesmo as empresas dão muito valor a marca, a marca que apliquem aos seus princípios. A Nike, que tem a marca de uma asa da estátua grega. Nike, vem de nical, que significa vencedor, sucesso. Qualquer pessoa gostaria de ter uma marca dessa. A Apple, tem uma maçãzinha amortida, que significa tecnologia na palma da mão e na ponta dos dedos. McDonald's, que tem barras douradas, porque o seu sanduíche é o melhor, é o mais valioso. A Mercedes-Benz, tem uma estrela de três pontas, que significa soberania no céu, soberania na terra, soberania no mar. O Budismo, também tem uma marca, uma flor, que coisa meiga e bonita. O Islã, o Islã tem a marca, a meia lua, que negócio estranho misturado com trevas e luz. O judaísmo, o judaísmo moderno tem a estrela de Davi. Tudo isto é destaque, tudo isto fala de sucesso, tudo isto fala de esperança. Todos querem ver a marca da fama. Até João, o evangelista, aquele mesmo que encostava a cabeça no seio de Jesus. Este João estava na ilha de Pátimos, cercada aquela ilha, com pedras e animais selvagens. Mas João também queria ver as marcas. E ele viu, através de revelações profundas, João viu as marcas de sofrimento e a vitória de Cristo. Aleluia! Está escrito, em Apocalipse capítulo 5 e versículo 6. E disse João, eis que estava no meio do trono, e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como tendo sido morto. Essa expressão, como tendo sido morto, João está vendo Cristo, como um cordeiro, com as mesmas marcas que eram feitas no cordeiro. Que era oferecida em sacrifício no tabernáculo. E sabe qual é a marca que João viu? João disse, que o cordeiro estava de pé, e a marca era da cruz. Aleluia! Assim como se imolava o cordeiro para o sacrifício, ele tinha um sinal vertical e um sinal horizontal, significando a marca da cruz. Aleluia! Amado ouvinte, glorifique a Deus, glorifique a Deus, sabe por quê? Porque Jesus subiu com as marcas do cordeiro, mas ele vai descer com as marcas de um leão. Aleluia! Jesus foi julgado na terra, foi morto pelos homens, foi morto pelos homens, e subiu ao céu glorificado como um cordeiro. Agora no dia do tribunal de Cristo, ele, Jesus Cristo de Nazaré, julgará a terra, mas ele vai descer como o leão da tribo de Judá. Aleluia! Tudo por amor ao evangelho de Cristo. E o interessante é que nos tempos da escravatura, no primeiro século, no ambiente onde Paulo estava, A história diz que o patrão, o senhorinho, marcava o escravo com um ferrete em brasa incandescente, de uma maneira que a marca ficasse para sempre no corpo do escravo, com as iniciais do seu dono. Para onde aquele escravo ia, alguém dizia, olha, esse escravo pertence a fulano de tal. O escravo pertencia a algum dono, ele não tinha vontade própria, a vontade do escravo era do seu senhor. E a conclusão que eu tiro aqui é que nós temos que ter as marcas de Cristo. Você foi comprado pelo sangue do cordeiro, então carregue as marcas de Cristo. Aleluia! Eu lamentavelmente digo, aquele que não tem as marcas de Cristo, você não pertence a ele, porque quem pertence ao Senhor Jesus, tem as marcas do cordeiro. E alguém pode perguntar, pregador, quais são as marcas? Será que eu preciso ser chicoteado, preso, linchado pelo povo por amor ao Evangelho, como Paulo e os apóstolos foram? Não, amados! Glorifique a Deus, porque você é o escravo de orelhas furadas. E agora, complicou a resposta? Vamos descomplicar. No livro do Êxodo, capítulo 21, versículos 5 e 6 diz, que quando um hebreu era comprado pelo seu senhor, tinha que servi-lo durante seis anos. E no sétimo ano, que era o ano da remissão, ele era liberado. Mas, se aquele servo se recusasse a ir embora, porque amava a seu senhor, então o patrão o levava até aos juízes e furava a orelha do escravo com uma sovela, ou seja, um furador. E esse escravo o serviria para sempre por amor ao patrão e à família. E quem quer que o avistasse, dizia, aquele escravo serve ao seu senhor por amor. Aquele escravo não tinha vontade própria. O escravo tinha marcas da propriedade. Aleluia! É por isso que Paulo disse, Eu tenho as marcas de Cristo em mim. Não, mas vivo. Eu, mas Cristo vive em mim. Oh glória! Alguém pode perguntar novamente, Pregador, quais são as marcas que eu tenho que carregar por amor a Jesus? Meu senhor e dono, é fácil? Cumpri o primeiro e maior mandamento que é, Amarás o senhor teu Deus de todo teu coração e de toda tua alma e de todo teu pensamento. E o segundo, semelhante a este, é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia! Os verdadeiros seguidores de Cristo, Trazem consigo a marca do amor, A marca da aprovação, A marca da mansidão, A marca da humildade E a marca do perdão. Aleluia! E neste dia eu peço, A Deus, Oro por você, Senhor Deus, Marca os teus servos aqui na terra, Para que nós, oh Deus, Não se vamos ao Senhor por aparência, Mas se vamos como um escravo das orelhas furadas, Assim como na lei mosaica, Os escravos da orelha furada, Serviam eternamente aos seus senhores, Que nós possamos, Pai, Levando para o lado espiritual, Possamos, oh querido Jesus, Servir ao Senhor eternamente, Não por ser dias, Seis semanas, Seis anos, Mas servirmos ao Senhor eternamente, Até o dia que o Senhor nos levar, A morada física, Celestial, Aonde está o meu, O nosso, O Senhor de todos, Aleluia! Transforma, Senhor, Nesta hora, As nossas vidas, Para que nós possamos estar, Com as marcas de Cristo, A marca do amor, A marca da aprovação, A marca da mansidão, A marca da humildade, E a marca do perdão, E que Deus abençoe a todos, Igualmente, Em nome do Senhor, E salvador, Jesus Cristo, Amém! 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 Legenda Adriana Zanotto